ae senhores estamos de volta com o nosso walkthrough de days gone cara nunca tive aqui então eu vou procurar alguma coisa aqui além desse avô eu vou olhar nesse baú que ele me deu aqui não sei pra quê mas enfim tem porra nenhuma né tinha munição armário de armas deixa eu ver em bosta nenhuma já tá comigo opa aí sim pronto assim claro aqui ó vou ver para onde eu vou agora porque eu preciso achar alguma coisa para o braço dele o que é isso precisar de outro pega esse aí de volta e dar umas portadas em alguém vamos lá vamos lá vamos lá não posso pegar a moto do buzzer preciso achar a criar dados é possível criar dados de besta a não muda mudas de cedro fornecem a madeira e açúcar a forma ponta tá beleza antes que escureça é aqui ó a não tem materiais necessários tem então a gente tá certo então a bússer tá acordado tô aqui o que foi eu acabei de ver alguém andando na surdina perto do esconderijo mas sem saco o que ele tá fazendo não faço ideia eu vou seguir o cara ver se tem mais gente andando com ele desligo a viando enviado o que você tá fazendo aqui enviado o processo aqui e cá seu fera da ponta eu sabia Eles estão intocados, subindo a estrada Ah é? Não brinca É um lugar da hora Tipo uma torre de vigia com cerca e tudo É só chegar e pegar Parece uma beleza Eu acho que enquanto escurecer A gente devia ir lá, matar os fios da puta E ficar com o lugar Ah, cê sabe que eles devem dar mais Parecia que um deles tava bem ferrado A gente dá conta Ah é? Vão se fuder Como é que tá? Ah, seu filho da puta Então é nóis Eu vi alguém Tem alguém aqui Quem tá aí? Vem aqui, viado Vou pegar você, seu bichona Sua bichona Quem tá aí? Você só tem Tem gente vindo O céu Ah, eu tomei um tiro Melhor do que nada Cadê você? Cadê você, seu bichona? Ah, essa aí é? Então peraí Mira bem na sua jaca Filho da puta Pronto 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 Mais um Vem cá, pegar Vem cá, pegar, vem Vem cá, pegar Caralho Merda 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 Aqui, aqui Opa 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 Vamos ver Vamos ver Opa Que você tá, seu corno Às vezes eu esqueço que tá no rádio Espera aí, eu acho que eu posso dar a volta por aqui A espela da puta Olha lá, eu venho ali, olha E aí que eu vou te pegar, seu viado Onde é que vocês estão? Onde é que você tá? Ah, calma aí Aqui Tem mais dois ali Beleza Calma aí Agora que eu ganho Pegaram eles Agora eu te peguei Até aqui, enfim Caralho, você pegou, mina Toma Cê tá, seu corpo Ah, cê tá aí, é? Calma aí Cê tá aí? Ah, cê tá aí Uma hora eu vou te parar Ai, cara da puta Esse foi o último Devem ter seguido a gente até aqui Caralho Fiquem longe da montanha, Larry Buser, achei o acampamento Só uns vagabundos querendo roubar a nossa casa Era o que a gente tava conversando Tá na hora de pensar em ir pro norte Vamos dar um jeito no seu braço Depois pensamos em pegar a estrada Eu vou buscar minha moto Desligo Aê, peguei uma arma de verdade Troca rápida de arma Ah, é, eu posso segurar o... Ó Um 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 Assim, hein Beleza Ok Tá Tá Aqui tem um acampamento Ele tava bem vazio, aliás Por falar nisso Deixa eu ver uma coisa aqui Ah, freneticos do caralho Opa Ah, não Não, não, não Aqui, ó Pronto Tem frenético aqui, né Legal Legal Ai, caralho de chuva Se não são os frenéticos É essa merda de chuva Por quê? Tá sempre chovendo Porra, mas tá cheio deles aqui, cara Tem pedra? Não Só passar por cima Na verdade eu tinha que pegar alguns deles Porque pode ser que eu encontre algum item Importante, né Onde é que eu tô? Devo tá chegando perto Então, eu não curto muito correr por aqui Mas eu acho que... Ó, tem um frenético aqui, ó Tenho que achar minha moto Quase lá Ah, merda Anda, anda Corre, corre Puta Toma 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 Me fude Perdi a Mas é compensas Você vai ser útil Isso é verdade Mas é bem verdade Tem alguém vindo aí? Caraca, mano Não consigo ver também Não ajuda em nada Não ajuda em nada também, né Nossa Tem nada nesse frenético também Freaker Freak Eu tenho que chegar mais perto Vamos, gatinha Onde é que você tá? É aqui Foi aqui que deixamos ela Nada aqui Minha moto sumiu Caralho Caralho Porra, Copland Eu não vou te matar Para de correr Jesus Cristo Você tem que falar com o Copland Eu não sei de nada Aê Quero a minha moto Eu não fiz nada Ah Caralho Beleza Agora eu vou te matar É porque tem esse corno Correndo aqui Ai, Fela Ah, seu viado Eu vou te pegar Você vai ver A puta Abre aí, caralho St. John É você? Algum filho da puta Roubou a minha moto Não sei nada sobre isso Você precisa falar com o Manny Ok É, é pra lá que eu vou Agora sim Vamos falar com o Manny Beleza Depois eu dou uma olhada aqui E parece que eu deixei Minha missão pra trás, né? E aí, Manny Faz tempo que eu não te vejo Ou ando ocupado demais Só no trabalho Pra ter o que comer É, vida de acampamento É, vida de acampamento Eu li num livro Zen e a arte de consertar motos Já leu? Não, eu não tinha muito tempo Pra ler naquela época Saquei Eu tinha uma oficina Em Farwell Fiz todos os mecânicos lerem Ser um mecânico Exige paz de espírito Dizia lá Tente trabalhar de estômago vazio Ajuda muito Manny, tô procurando uma moto Ah, é? Peraí, peraí Você não vai querer essa aí Por que não? Essa aí desceu do caminhão Digo, algum mané Largou ela na merda Toda enferrujada Tá bem rodada também O idiota que rodou Não sabia nada sobre motos É mesmo? É, isso mesmo Essa aí tá destruída Tipo A gente desmanchou ela Não tinha nem bomba de combustível Podíamos usar isso? Cara, bomba de combustível? Tipo essa? Ah, ok Tipo essa mesmo? Ok Ok, ok, cara Ok, ok, cara Quando eu disse idiota Eu tava falando dos idiotas Que trouxeram a moto pra cá Eles não amarraram direito E ela ficou batendo lá atrás E depois... Dick, vamos conversar Parece que vocês tiveram uns problemas Sofremos um ataque ontem Os Rippers de novo Já é a segunda vez que eles aparecem Alguém disse que estão atrás de você e do povo Lá na merda o povo fala muita bobagem O pessoal por aqui cuida uns do jogo Mas se faltar comida por muitos dias Bom, você sabe como é O lago não tá aguentando A gente pesca bastante tudo O lago enche com a neve derretida Não sobrou ninguém pra reabastecer o suje Uma hora ou outra vai acabar Igual todo o resto Vou vim a caçar por aqui com o meu velho A gente construía esconderijos E colocava sal logo embaixo Era só atirar Tinha invernos que a carne era tanta Que a gente não conseguia comer tudo Eu não sabia que isso era legal Atrair sermos naquela época Meu velho só tinha uma ali A Constituição dos Estados Unidos Ah, se ele pudesse ver a gente agora América A Terra da Liberdade Isso é verdade Encontrei o Leon outro dia Ah, é? Ele ia me trazer um negócio É mesmo? O povo aqui tá sofrendo muito, Dick Ah, o Leon A Tuck disse que ele se mandou Ninguém sabe dele Assim Se você achar os bagulhos dele Traga pra mim Pra mim, Dick Se fizer isso Bom Depois a gente conversa A moto E seu pessoal roubou E seu pessoal desmanchou Resgatou, Dick Resgatou Beleza Vou tentar lembrar disso Aliás, belo chapéu O quê? Não, esse aqui Nunca encoste Espera aí O Leon usava um chapéu assim, não? Olha, Cope, eu juro por Deus Não Quer fazer negócio no meu acampamento? Então faça uns trabalhos pra mim Cope Merda Ok Eu já tô aqui O que tá rolando? Agora sim gostei Tem uns vagabundos atrapalhando minhas remessas Estão morando na torre de rádio ao oeste da montanha O'Leary É na tua área? Não é não, mas Eu cuido deles É claro que cuida Ou seja, vai sobrar pra mim, né? Como sempre Eu vou ter que resolver os problemas do jogo É que eu acho que é todo jogo assim É, deixa eu ver uma coisa agora Não tem, ó Então eu vou fazer Aproveitar que eu tô aqui Vou fazer umas comprinhas Já que eu tenho que trabalhar pro seu O melhor O foda é que você não encontra nada, né? Por aí Ou melhor, é bem escasso que você encontra Eeeh, coxina Caranta Aí sim Tudo Isso é tudo que eu tenho agora Aí Pronto Isso é tudo que eu tenho hoje Isso aí Tá bom, ok Mercador Aham Esse sim Ótimas pra te vender Mais alguma coisa? Não, só isso Que porra é essa? Ah, tá, tá Beleza Beleza Ah, é? Eu enchi Ah, enchi a munição Calma aí, mano É isso aí Ei, Dick Dick Espera aí Eu só queria dizer que eu sinto muito Eu não sabia, eu juro Você faz ideia da quantidade de tempo Que eu investi naquela moto? Era uma moto de vagabundo, man Eu sei, eu sei Eu vou te compensar, eu juro Eu vou te montar uma nova Você chama essa merda de moto? Eu sei Não é Olha, eu vou ficar de olho Procurar peças E eu vou te ajudar Eu juro Ok, como fica meu tanque de combustível, man Sabe? Aquele que a minha falecida esposa me deu Você também vai arranjar? Nossa, Dick Foi mal O cara some da minha frente Foi mal pela... Beleza A sua moto Eu não sabia, eu juro Não fica muito rico, cara Veni, só Aí Tem umas peças, se quiser Ah, então eu consigo Peraí, motor Hum Escapamento, armazenamento, tanque de combustível, quadro, nitro Sim, nitro, porra Tem novidades, mais tarde Poceta Vou estar por aqui Eu acho E aí, cara Eu não quero confusão Olha, Manny Tá feito Por que você tá aqui? É, fica tranquilinho aí Jesus Isso não é uma moto Derrapar A acelerar com R2 Ah, tá Toque Bolinha para derrapar Derrapar Parece que eu posso ajudar a manumbrar mais rápido Beleza O R1 Ela para O R2 Como você tá? Como é que tá o braço? Como eu disse, eu vou ficar bem Ok Eu ainda quero ir até o ponto de controle da Nero Quero arranjar uns curativos limpos Uma pomada Alguma coisa Ah, beleza Pode ser Eu vou sair Confira em se a montanha tá vazia Booster, não Não Você tá com queimaduras de terceiro grau Fica aí, descanso, ok? Eu vou voltar assim que der Acho que Eu acho que Sei lá, eu podia Podia tomar alguma coisa pra dor Tá bom, tá bom Eu acho que Eu acho que eu vou ver o que eu consigo achar Eu acho que Eles porque desativar a rádio Oregon livre Parece um assunto pessoal Pode crer que é pessoal Eles faziam parte do meu acampamento Mas pelo jeito Não gostavam das regras De não roubar, estuprar, matar Bom, talvez eles sejam iguais a mim De saco cheio de ouvir tuas merdas Paranoicas sobre conspiração Desligo É isso aí Ponto de verificação da Nero Vou achar alguma coisa pro braço do buzzer Puta, cê me viu, mano? Puta, cê me viu, mano? Fica aí Porra Tomei uma paulada agora Hum, tá Entendi Ah, eu posso fazer upgrade Pera aí Tem alguma coisa aí pra mim? Opa Tô indo pro lugar errado ainda Meu objetivo é aqui, ó Tô no máximo Calma aí Coquetel, né? Pedras Beleza Não, quero Também não Não dá pra fabricar Tá sem material Aí Faz logo Três Sai Pronto Porra Ué Tinha Opa Caralho Isso aí Ah, tá Posso salvar o jogo na moto Cê já sabia Gerador Deve ter um gerador por aqui Olha lá onde ela tá, mano Filha da puta Errei o botão, gente Errei o botão, cara Errei o botão Tô confundindo os botões aqui No worries Vamos lá Tá bom Tá bom, já entendi Nossa, mano Cê me jogou mesmo lá atrás Filho da puta Oh, shit Filho da mãe Sabe o que eu vou fazer Eu vou subir na moralzinha Porque, ó Quase sem Sem sangue Quero desligar Esta porra Aí É o direcional Digital pra baixo Aí desliga A luzinha Agora eu desço aqui Ih, vou na moral Ó lá Se miserável É isso aí Ponto de verificação Da Nero Vou achar alguma coisa Pro braço do buzzer Só logo dois, mano Eu queria sentar o dedo Nesses filhos da puta, né, mano Ah, não Vou pegar na moral Ah, não Recompensa Onde é que esse outro tá? Onde é que você tá, filho da puta? Ah, é? Cê tá aí? Onde é que você tá, filho da puta? Calma 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 Se eu subir aqui Talvez eu encontre alguma coisa aqui em cima também Olha só que tá aqui, mano. Olha só que tá aqui. 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 Tô frenético. Vamos lá. Opa. O que temos aqui? Entra aqui, ó. Ah, esqueci de ligar o bagulho, óbvio que não vai. Anda logo, filho da puta, é bom você ligar. Isso. Pronto. Entramos aqui agora. Vou fechar aqui. Isso sempre é útil. Espera aí. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Saúde. Saúde máxima. Vamos lá. 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 A gente vai e … Vamos lá. Estou preparando para evacuar. Fomos informados que todo o trabalho que fizemos aqui foi perda de tempo. Centenas de infectados estão vindo pela rodovia saindo de Farewell. Não dá para segurar. Os pontos de controle foram tomados. Estamos recuando. Ok, estou indo. Não, 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 não. Eles não fizeram nada. Não fizeram nada. Meu Deus, esse chute. Se tiver ruim, agradeçam aí a Bendy que colocou a porra do... Do áudio na porra do... Do som. Do falante do microfone. Do controle, né? Isso. Isso aqui pariu, hein, Bendy? Para que isso? Foi o que o médico receitou. Agora eu só preciso levar isso aqui para o buzzer. Ah, o quê? O que é isso? Tecnologia da Nero? Ah, o tipo de injetor de alguma coisa? Ah, por que não tentar? Usar a tecnologia da Nero para aumentar a energia. Para aumentar a saúde. Cara, eu estou precisando mais de... Eu vou saúde, cara. Eu vou saúde porque... É melhor prevenir. Realmente. Vamos ver o que tem aqui. Better Living Tall. Better Living Tall. Tá certo, né? Minuição cheia. Ótimo. Vamos embora. Opa. Hum. O Zé Camino cai seguros como abrigo para dormir e avançar no tempo. Alguns desafios como infestações podem ser abordados de forma diferente dependendo do dia. Por favor, dormi um pouquinho. Tá. Vamos ver qual é que é agora. Ah, é isso que acontece? Tá bom. Tá bom. Eu não quero ser pego de surpresa, então o que eu vou fazer? Meu, tem que vir aqui. Ah, tá. Posso armazenar. Pera aí. Não. Não posso. Shit. Não quero... Ninguém aí dentro que eu não conheça. Ó. Infestado. Infectado. Nessa porra. Cadê minha moto? Tá aqui embaixo. Opa. Eu não olhei aqui, meu amigo. Opa. 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 Certo. Opa. 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 O caralho, responde. Ele não tá respondendo. Que lhes mata. Vamos lá, vamos tentar. Sabe o que é o foda? Que eu tô cheio de peça aqui. Opa. Deixa eu pegar. Não dá pra tocar a mãe. Deixa eu pegar. Relaxa. Quero mais recompensa. Tá, vamos por aqui. Que eu acho que eu tenho que voltar pra... Pra casa atrás do... Pouser. Pouser, pouser, pouser. Pouser. Ae. Pega a moto. Isso é a produção. Esse cara derruba da moto. Esse porra. Uff. Vai tomar seu rabo. Fela da puta. Passar pela fonte. Claro. Claro. Esse miriliano a moto. Tô louco, hein? Mais uma coisa. Quando eles fugiram, pelo jeito eles roubaram os rifts automáticos e umas escovidas. Não fui nada. Jesus, copo. Obrigado por avisar. Eu faço o possível. Desligo. Mais um negrito. Mais um negrito. Mais um negrito. Mais um negrito... Mais um negrito. Comente. O meu fail. Desce, porra. Ué, mas não é aqui que eu... Oh, caralho. É aqui que eu moro, porra. Ah, tá, entendi. Ah, deixa eu ver. Beleza. Desce. Deixa eu colocar um pouco de combustível também na minha moto. Né? Combustível. Que é final. Agora sim. Acho que já deu. Agora você larga ele aqui. Deixar o combustível, depois eu pego. Será que o viado dormiu? Ou ele morreu? Vai saber, né? Olha ele. E aí, Buzzer. Eu achei umas paradas para o seu braço. Buzzer? Ah, merda. Buzzer! Ei. Ei. Oh, merda. Caralho, Jake. Eu podia ter estourado a sua cara. Olha só, deixa eu ver esse braço, ok? Não, não, eu consigo. Vai, deixa eu ver esse braço. Olha, eu consigo. Beleza. Caralho. Só Jake? Valeu, irmão. Olha, eu vou melhorar, ok? Vou ficar bem. É isso aí, gente. Eu vou tentar terminar esse episódio por aqui. Vamos ver se eu consigo fazer um sarvamento, né? Deixa eu ver. Opa. Tá. Ah, deixa eu ver isso aqui primeiro, senhores. Deslize para baixo, pressione R1 para... Ué. Oh, caramba. Calma aí. Tá bom. Habilidades. Vamos lá. R1. Inventário. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui primeiro. Antes de eu... Deixa eu ver. Curativo. Molotov. Tá. Molotov eu já tenho. Deixa eu ver. Uhum. Habilidades. Dá para comprar habilidade. Dá para comprar habilidade. Artista de fuga dominado. Aí. Após escapar com sucesso, dê um agarrão. Pressione... Don't stop me now. Não me pare agora. Não me pare agora. Pressione triângulo para matar o inimigo. Legal. Legal. Calma aí que eu acho que eu consigo comprar mais. Deixa eu ver aqui. Beleza. O projeto é só isso. Longo alcance. Tiro focado. Exige um ponto de habilidade. Beleza. Então, senhores. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quase uma hora de vídeo. Para mostrar para vocês como é que é o jogo. E é isso, senhores. Fui. Fui. Yeah.